olá pessoal eu sou paulo esquilassi e sejam todos bem vindos ao canal neste tutorial vou ensinar uma dica como ativar o mini bridge ea timeline no photoshop eu estou com o meu photoshop aberto e eu tenho um mini bridge ea timeline caso seu photoshop não esteja ativado ele vai ficar da seguinte forma ele vai ficar sem as duas opções tanto mini bridge ea timeline e para estar ativando é algo bem simples vou na barra de menu window extensions e mini bridge e nós temos agora o mini bridge vamos ativando a timeline vamos voltar na barra de menu window timeline e agora nós temos mini bridge e timeline uma dica para estar minimizando basta posicionar o ponteiro do molde sobre a aba tanto do mini bridge quanto timeline basta dar dois cliques e dessa forma ele vai ficar minimizado vou ficando por aqui um forte abraço para todos e aí e aí e aí